Olá, eu sou o Jairus Fagundes e seja bem-vindo ao meu canal. Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo muito bacana, uma notícia muito boa para vocês aí que querem vir viajar, turistar, fazer o que for aqui em Portugal. Presta bastante atenção nessa novidade que é verdadeira. Você pode achar todas essas informações que eu falar para você agora no site do SEF, sef.pt. Você pode achar tudo isso que eu estou te dizendo agora, tá bom? Então já deixe seu like aí, curte o canal, compartilhe com os amigos para mais gente ver esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal também, tá? Vai me ajudar bastante. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, já pode vir turista do Brasil para Portugal, do Brasil, do Reino Unido, da África do Sul. Porém, porém, a pessoa tem um formulário para preencher em travel.sef.pt. Lá tem um QR Code, você preenche aquele documento e vai falar de como que você está vindo. Se é por via marítima, se é por voo ou se é por via terrestre. Lá você vai informar tudinho porque quando você chegar aqui, você é obrigado a fazer quarentena de 14 dias aqui no país. Ou seja, esses 14 dias ou você vai para um local especificado pelas equipes de saúde que vão estar lá estipulando ou você vai para a sua casa, o seu endereço, onde você vai estar ou para a casa de alguém. Porque nesse QR Code você vai ter que colocar lá também o endereço de origem, o endereço para onde você está indo, onde você vai ficar aqui em Portugal. Ou seja, que então esses 14 dias você vai ter que ficar lá nesse lugar e não poder sair. Você vai ter um acompanhamento pelos profissionais de saúde, tá bem? Então, você que vem do Brasil, do Reino Unido, da África do Sul, da Bulgária, do Chipre, esses países que tem mais índice de coronavírus por mil habitantes, por 100 mil habitantes, vocês vão ter que fazer quarentena de 14 dias chegando aqui em Portugal. Por isso que você... Olha, gente, isso é bem importante. Você tem que preencher um QR Code lá que está lá no site do CEF, falando como você está vindo e o endereço que você vai ficar aqui. Porque quando chegar aqui, você vai ter que ir em um lugar para ficar. Senão, como eu disse anteriormente, você vai ter que ir para um alojamento que eles estipulam lá. A Organização de Saúde lá estipula aqui do país para vocês irem, tá bom? Então, isso é uma novidade muito boa. Independente se você vai fazer quarentena de 14 dias ou não, é muito bom. Porque você já vai sair desse país de origem com o seu PCR feito, ou seja, negativo. Então, muito, uma grande chance de você não pegar nada. Então, você vai ficar 14 dias de boa e entrou já de boa. Então, quer dizer que já pode entrar, já pode, já pode viajar. Então, é muito bacana. E eu quis trazer para vocês aqui, primeira mão, acho não, tenho certeza. Muita gente já não sabe dessa informação. Então, você pode correr lá no site do SEF, sef.pt, que vai estar tudo isso que eu estou falando para vocês lá no despacho. Então, vamos aplaudir. Muito bom, muito bom. Eu vejo muita gente que está querendo vir para cá, muita gente que está querendo ir embora. Inclusive, eu que quero viajar, não pode sair por causa desse corona, né? E as medidas de países, de alguns países, estão muito, muito restritivas. Mas agora, graças a Deus, estão liberando devagarzinho, mas tem que fazer quarentena quando chega, né? Não sei se o Brasil aderiu a isso, esse quarentena, quando a gente vai para lá. Ainda não sei, mas eu vou passar a saber também. Mas então é isso, gente, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. E arruma malinha, faz tudo certinho para você vir e realizar o seu sonho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.